Música Bom, esse é o nosso segundo vídeo falando do curso de Junocamp com o sensei Luiz Alberto dos Santos da Federação Paulista muito aprendizado, muito papo bom, vem conosco, vem curtir o vídeo eu espero estar nesse final de semana aqui conosco nós temos não só da capital, como muitos senseis, muitos professores do interior sabemos que é difícil a questão do interior principalmente nesse momento onde reúne muitas atividades eleva-se os custos mas está aqui emanado para que a gente possa ter sucesso em mais um evento da nossa federação com o apoio da nossa irmã ou melhor, com a irmã, da Federação Paulista do Rio de Janeiro C. Luiz Alberto Obrigado, Sr. Presidente Bom dia a todos Bom dia É uma satisfação imensa estar novamente aqui ascendendo a Federação de Rio de Janeiro do Estado do Lato Grosso do Sul parece que foi em 2018 que eu estive aqui, né? alguém me recordou dessa data, eu não lembrava exatamente o ano e infelizmente, né, por causa desse hiato que a gente teve na nossa vida só estou podendo retornar agora pessoalmente eu gostaria de ter voltado antes porque fui muito bem recebido na ocasião conseguimos desenvolver na ocasião um bom trabalho também contribuindo, né, na ocasião com a comissão de grau e dessa vez não vai ser diferente, né então me sinto muito privilegiado pelo convite me sinto uma pessoa extremamente feliz por estar aqui com vocês novamente grandes amigos, desde ontem, né, me recepcionaram no aeroporto inclusive o doutor Tolentino que não está aqui nesse momento que está com outra atividade, né o Léo, a família do Léo depois não me senti com o exigente, eu me senti com o Bruno foi fantástico, né nós temos aí dois dias para desenvolver o trabalho que me foi solicitado serão dias cansativos, né na parte física, às vezes até um pouco a parte mental e emocional mas a gente tem que fazer aquilo que foi proposto e o meu propósito é, como o presidente falou tentar transmitir um pouco daquilo que eu tenho de conhecimento em relação ao de um no catá hoje e amanhã o que me é no catá e da minha parte vocês podem ter certeza porque é difícil mensurar o quanto a gente conhece alguma coisa, né mas o meu conhecimento 100% ele vai ser vou tentar transmitir para vocês com o maior carinho, com o maior prazer se isso for o suficiente para agregar ao conhecimento de vocês, eu já fico feliz quem vai participar efetivamente do módulo, do curso, né eu gostaria que ficasse bastante à vontade em relação a dúvidas, perguntas, o acesso assim como vocês, todos nós somos judocas e temos um único objetivo quando nos encontramos quando subimos um tatame, subimos um dozô é sair sabendo um pouquinho mais do que a gente sabia no início esse é o propósito de hoje e de amanhã também meu, os professores aqui, acredito que vocês também então só tenho que agradecer muito espero poder contribuir e atingir, né as expectativas de vocês, individuais de vocês que vocês consigam lograr êxito no curso, no exame de vocês no exame de vocês e que a graduação que vocês venham a alcançar realmente ela represente conteúdo que é o mais importante a gente tem que ostentar uma graduação plenamente, com conteúdo não importa qual seja a graduação a faixa roxa tem que ser plena naquela graduação o sanzã tem que ser pleno naquela graduação em todas elas então o conteúdo, o conhecimento, a habilidade é em cima do tatame que a gente cumpriu só por isso que eu sou aqui, muito feliz pelo convite mais uma vez muito feliz vejo obrigado pela oportunidade de poder passar mais um final de semana vestindo judô guia e pisando no patrão mas existe uma situação muito importante pra nós enquanto judô do estado de Mato Grosso do Sul e por uma questão de justiça por tudo que produziu ao longo ao longo da história do judô de Mato Grosso do Sul que é a família nipônica hoje nós estamos retornando ao seio de onde tudo começou no momento em que precisamos nunca foi negado a oportunidade e estendido a mão em todos esses momentos de necessidade nesse momento foi um deles a oportunidade estava tudo certo em outro local surgiu de imprevisto estava aqui a mãe, família nipônica a pessoa do seu presidente Wilson abrindo espaço mais uma vez para o crescimento do nosso judô judô esse que teve seu primórdio, como eu disse aqui, nessa casa e mais uma vez acolhando os filhos daqueles que oriundo do Japão iniciou essa família do judô que nós nos encontramos no dia de hoje então, meu nosso muito obrigado e colocamos à disposição sempre da Nipo Brasileira de Campo Grande enfim da família nipônica em geral da Federação do Judô do Mato Grosso do Sul nosso muito obrigado vamos filmar aqui momentos inusitados as lendas do judô do Mato Grosso do Sul exercitando ó é que assim a gente não consegue não consegue pegar ao vivo o estralo dos ossos nos movimentos Marcos de Mabucuro olha que elegância olha que elegância mais devagar tem amplo dos dois lados careca do Hermes tem um brilho diferenciado né cara olha lá vamos mexer também eu vim aqui pro lado feminino que é um lado que me agrada mais até o cheiro que é melhor até o cheiro que é melhor até o cheiro que é melhor você achou que era brincadeira né aqui ó um pra você e outro pro nosso presidente Alessandro Fulga muito obrigado aqui embaixo tem as especificações eu vou te dar o roteiro dele de que é cada um obrigado presidente tá vendo achou que era brincadeira já comprou uma caixinha de lencinho um medecito o que? não é aquele que se sujeita ao domínio né e falando em Nageno Catatão mais que um que chega lá e se joga né simplesmente corresponde aos comandos pra que a técnica seja apresentada de saudação o rei rosa e cada catar comecem da parte interna olha pra parte externa as medidas certo que aí fica assim o XZ Rontai é a 4 metros não importa o tamanho da área o XZ Rontai é a 4 metros se a área tem 6 por 6 XZ Rontai não não é que a gente manda isso sem ultrapassar a linha não sem ultrapassar a linha não é que a gente manda o limite é a linha o XZ Rontai é no limite da linha de 4 metros a área tem do 6 por 6 a área tem do 8 por 8 a área tem do 10 por 10 o XZ Rontai é sempre a 4 metros obrigado então pronto então XZ Rontai saudação e XZ Rontai tem que ser muito grande o torino que é o 4 metros de derrotai é 6 metros a saudação e tem a saudação para adentrar a área na saudação para adentrar a área adaptação para no caso fazer saudação então o XZ Rontai viu o Lucatá saudação em fé mesmo o Henrique Rontai o XZ Rontai a 4 metros o Sr. vem dentro dentro da área de Chiay é isso a saudação não então a primeira saudação é quando eu entrar na área então é Aqui é área de combate. Primeira saudação, aqui começa a avaliação, certo? Aí eu tenho que entrar na área. Aí eu fiz a saudação do seu tanque, Saudações de Torinho G e o XV Rampai. O tempo do braço é a função do capitalato. Quer cortar de cima para baixo? Acompanha com os olhos. Direito e esquerda para trás. Aproveita o movimento. Na altura da parte que ela não domina, então eu coloquei a função. Girou pelo cotovelo. O ducho. É uma observação, tá? Eu tenho visto bastante gente fazendo o ducho para cá. Eu não vou finalizar a técnica para cá. Para trás. Vou finalizar a técnica para trás. O que recua? Orienta na frente de costas. Regulando a distância. Tira o cotovelo. Vai pressionar os ombros para baixo. Vai cedendo. Tira o coxi e traz a perna esquerda. Para embaixo. O ducho recuando a perna esquerda. Ele avança à direita. Vira de frente para lá. Traz o domínio. Fui para trás. Traga ele para cima e me empurra. O ducho está aí nesse motor aí da mão esquerda dele. Fica o coxi e o passo. Direito para trás. Eles vão puxando, dominando. Cotovelo no strato externo dele. Primeiro ele segue recuando a perna esquerda. Chega no limite. Vai estar com o braço esquerdo. Acerta a perna. Pelo cotovelo ele gira, trago pra cima do meu hará, do meu corpo, mão na barriga, furando a guia. Bem, pelos tatames do mundo, agora com a querida sensei Camila Gebara, Camila que é uma referência de atleta com o Mato Grosso do Sul, seleção brasileira, representante nossa em vários campeonatos em todas as partes do mundo. E hoje aqui, num curso de aperfeiçoamento técnico de Juno Katá. Camila, você que é atleta de alto nível, que representa nosso país, nosso estado, qual a importância que você vê nessa ação pra melhorar o seu judô? Então, o judô tem três formas de fazer o judô, que é o Katá, que é o Rhandori e que é o Shiai, que é a competição. Então o Rhandori e o Shiai a gente já faz muito e acho que a importância de um exame de faixa é isso, mostrar outra forma de praticar o judô. Então eu submeti a esse desafio, um novo desafio, que é um desafio grande, somente pra um competitor que tem muitos vícios, muitos outros compromissos também, a me submeter a um outro tipo de treinamento. Camila, parabéns. E assim, eu quero só fazer um adendo na sua fala e que uma coisa também que eu aprendi há pouco tempo e não é tarde pra aprender. A outra forma de praticar judô é através do estudo, que é o que a gente tá fazendo hoje, né? Tá fazendo, eu vi você apontando as coisas, fazendo perguntas. Então essa forma que em japonês fala discussão, né? É uma fase muito importante. Então eu quero te dar os parabéns aí pra essa nova etapa da sua vida, né? Você deu uma radicalizada e eu já falei que você ficou muito bacana, assim, muito melhor. E a saúde, então, nem se fala, né? E que você continue a sua caminhada. Você tem um admirador, um grande torcedor aqui. Muito obrigada, sensei. Valeu, Camila. Amorigato. Arigato. Pessoal, pelos tatames do mundo aqui, tendo uma presença ilustre, sensei Johnny Adjala, um dos pioneiros, o Kodansha, hoje aqui no curso de graus. Sensei, esse tipo de aprendizado, na sua opinião, qual a importância? Não, é a oportunidade que a gente tem, né? De reunir, aprender um pouquinho mais daquilo que a gente já sabe. A gente sempre vê, mas é importante a gente praticar, né? E aproveitar sempre para adquirir novos conhecimentos. Bacana, sensei. E é sempre bom ver o senhor aqui junto com o grupo, sempre animando, sempre animado. O sensei, segundo ele, parou de jogar futebol porque ele chegou aos mil gols, igual o Romário. E agora ele joga tênis, já tive o prazer de jogar com ele, joga muito bem. Temos que marcar uma nova partida antes de ser. É verdade, né? E foi jogo duro, hein? Foi jogo bom. Foi jogo bom, né? É a oportunidade que a gente tem sempre quando tem esses cursos. A gente, além de praticar o judô, a gente pratica também a amizade, né? E as outras modalidades também que faz a gente unir cada vez mais o nosso grupo. Isso aí. Sensei, obrigado. Estatamos no mundo, sente muito honrado pela sua presença. Arigato. Obrigado. Sensei Reginaldo Arruda. Boa tarde, um prazer estar com o senhor aqui. Sensei que por muitos anos foi diretor técnico da Federação de Dona do Mato Grosso do Sul, coordenador de jogos escolares, né? E hoje é um dos vice-presidentes da federação e também está participando do curso. E, Sensei, a importância de uma ação quanto essa para melhoria na qualidade técnica, qual a sua opinião sobre isso? Bom, Sensei Nico, é bom demais, né? A gente é das antigas aí, sabe o quanto que a gente carece desse tipo de curso e, sendo um pouco saudoso, na nossa época a gente não tinha essa oportunidade. A gente tinha que investir muito dinheiro para viajar e ir lá para São Paulo, para um grande centro, para perder esse tipo de catáculo. Então, a iniciativa da federação foi ótima. Essa iniciativa é fantástica, né? Tem que dar os parabéns. Inclusive ao senhor, né, que é vice-presidente, faz parte da diretoria, a gente sabe que as decisões são tomadas em acordo com a diretoria e é uma oportunidade ímpar, né? Para estar perto de um professor tão qualificado, como o Sensei Luiz. Professor top de linha, né? O cara já foi campeão mundial de catá, então... Várias vezes, né? E a didática dele é sensacional, né? Impressionante, não tem como não aprender. O cara é muito bom. Então é isso aí, Sensei. Pelos tatames do mundo, agradeço a sua participação e vamos combinar para ir lá na sua academia, fazer uma visita, bater um papo. Vai dar certo. Um abraço, Sensei. Obrigado. Bem, pelos tatames do mundo aqui, recebendo uma visita fantástica. Esse é o Eshi, para quem não conhece, velha guarda do judô do Mato Grosso do Sul. É figurinha fácil da antiga. Um cara muito forte de judô. Casca grossa, mas um coração gigantesco, uma pessoa extremamente do bem. E que veio aqui hoje dar uma olhada no curso, rever os amigos. Sensei, o vídeo. A presença dele aqui para nós é uma coisa muito legal, né? O Eshi é um irmão. É um irmão que a vida me deu. É uma pessoa de pensamento e caráter forte. Acredita naquilo que é certo e abomina o que é errado. Esse é o Eshi. É o Eshi. Da velha guarda. Da velha guarda. E que quando eu era criança, amaciou muito meu lobo. E sempre muito forte. Eu tenho certeza absoluta que era no Tayotoshi. Muito leal. Era no Tayotoshi. E depois que eu cresci, também tivemos a oportunidade de treinar um pouquinho. Quando eu vim de Rondônia. E é um prazer, viu, CC? Manda um recado para todo mundo aí. Eu sei que o senhor é de poucas palavras, mas fique à vontade. Eu que agradeço. Mas é bom rever os amigos aí, o judô. E agora nós estamos com um presidente aqui que é fora de sério, né? Exatamente. Estamos aí para ajudar. Tá bom, Enchi. Obrigado, muito prazer em falar contigo, viu? Muito prazer em falar contigo, viu? Aê, meu amor. Dá uma freta. Centralizou para fazer a última técnica. Está bem no meio. Tá? 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 O que é que o outro é que derrotar? E nós vamos seguir o conteúdo agora para que ele faça a entrega desses certificados. E eu vou passar a ele, desculpe, para as suas mãos, não sei o que é, mas não posso de respeito. Emerson Augusto Ramos. Obrigado. 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 Como é que eu estou, Guadalho? Como é que eu estou? Como é que eu estou, Guadalho? Nem penteou o cabelo, Guadalho? Hilton Araxiro. Obrigado. 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 Antes de você sair, eu queria que você contasse um pouco da sua graduação e como aconteceu rapidamente em portas palavras aqui, para que nós possamos entender um pouco da nossa história. Obrigado, Guadalho. Obrigado. Parabéns. Eu, particularmente, não tenho minhas convicções a respeito de graduação, mas é uma honra para mim, principalmente estar nesse lugar aqui, porque eu acredito que muitos daqui, infelizmente, nem saibam a história daqui. E vocês não sabem, mas é porque a ocasião não fez o que vocês soubessem. A história do judô de Mato Grosso começou em 1946, com um pequeno salão, onde hoje eu falei do Moura, que praticamente deve ser a academia do Moura, começou em 1946 ali, num salão pequeno. Mas, logo em seguida, o judô veio aqui para o público, tá? Então, aqui é a base de tudo. Aqui foi onde nasceu todo o judô do estado de Mato Grosso, tá? E nós temos aqui representantes aqui, pessoal aqui, né? Dos primeiros descendentes aqui, dos primeiros faixas crescidas aqui. Começaram aqui, no estado de Mato Grosso, cinco pessoas, tá? Uma dessas pessoas foi o professor Maurício Chibana, que, eu acho que, ouvir, vocês tentam de todas as formas, né? E fazer com que o professor Maurício fosse a maior graduação. Na minha opinião, eu acho que seria mais ou menos igual alguém ser mais graduado que o senhor Moura da Câmara, guardado das proporções. O senhor Maurício representa para o judô de Mato Grosso e para o judô de Mato Grosso do Sul a maior honra, né? Porque foi a pessoa que iniciou a federação de Mato Grosso e, posteriormente, a federação de Mato Grosso do Sul. Talvez ele ainda é vivo, né? Talvez vocês conheçam, talvez tenham a oportunidade de conhecer o senhor Maurício Chibana, que foi meu primeiro professor. Então, a história é essa, né? E esses cinco professores, quando eu falo que tem um representante aqui, porque o avô do Marquinho foi um desses cinco primeiros alunos aqui do judô de Mato Grosso, tá? O judô daqui tem origem paulista, que foi através do professor Yoshito, né? Que veio pra cá, que ele era de Lins e que dava toda a assistência técnica para essas pessoas que estavam praticando judô aqui na época, tá? Então, foi o avô do professor Marquinho, o avô do Marquinho, um dos primeiros, o professor Maurício Chibana, tá? O professor, um sob o nome do Yoshito, o outro, o Mikujun, o nome do outro, são cinco pessoas que foram os primeiros, primeiros alunos, não, é um Yoshito e o outro, depois eu lembro, foram os cinco primeiros alunos do judô aqui do estado. O senhor João Shimabukuro fez parte da segunda turma de faixas pretas aqui do estado, tá? O seu pai já começou a ser a segunda turma de faixas pretas aqui do estado, tá? Mas voltando aqui um pouquinho pro clube. Então foi praticamente aqui que iniciou-se todo o trabalho do judô de Mato Grosso do Sul, aqui no clube. Tá? Quando era nesse salão aqui, só o piso que era diferente, né? Mas montava-se os tatames de palha aqui, terminava o treino, guardava, subia de novo, e foi assim que começou. Agradecemos a sua companhia, muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Será fantástico estar com vocês mais uma vez pelos tatames do mundo.